No feriado, muitas pessoas vão viajar. Com tanto calor, os locais mais procurados são os litorais do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Mas é preciso reforçar, segurança na água nunca é demais. Quando as temperaturas sobem, vale de tudo para dar uma refrescada. E já que em Minas não tem mar, o jeito é procurar os lagos, açudes e cachoeiras mais próximos. O problema é que às vezes um momento pode acabar em tragédia. E dependendo do lugar, pode ser um lugar que tem sinalização, que tem a presença também de guarda-vidas ou a presença também do corpo de bombeiros. É ideal também que as pessoas procurem um lugar que já seja conhecido, não é isso, Tenente? Com certeza, conhecido por ela ou por outra pessoa também que vá acompanhá-la até esse local. De acordo com o corpo de bombeiros, o lugar escolhido para nado deve ser adequado. Aqui, por exemplo, nós estamos próximos a um açude que não tem muita movimentação no entorno e também não tem sinalização. Ou seja, é um local que deve ser evitado. No dia 10 deste mês, tio e sobrinho foram encontrados mortos em um açude em Simão Pereira. Segundo o boletim de ocorrência, o sobrinho de 38 anos se afogou e o tio de 49 anos tentou socorrer e também morreu afogado. Uma das recomendações dos bombeiros é não entrar na água para tentar ajudar ao perceber um afogamento. Quando a gente vê alguém se afogando, o primeiro ímpeto que a pessoa tem é tentar ajudar, então tentar entrar na água para ajudar essa pessoa. Então, nós não recomendamos que a pessoa entre na água para ajudar uma outra pessoa. A nossa recomendação é que a gente jogue algum material, por exemplo, alguma corda, alguma boia, um pedaço de bambu também, que dê para acessar aquela pessoa para ela segurar e a gente puxar essa pessoa, nunca entrar dentro da água. Além disso, outras recomendações são importantes para evitar que acidentes aconteçam. Não entrar na água se estiver ingerindo bebida alcoólica, não se afastar muito da margem também, como ela não conhece aquele local, ela se afastando, pode haver ali algum buraco que ela caia e depois não consiga sair. Cuidado também com as crianças, não deixar as crianças brincarem sozinhas, os pais sempre atentos com as brincadeiras das crianças e também as brincadeiras de mau gosto. Evitar essas brincadeiras, que são os caldos, os empurrões, e também é muito importante evitar pular na água de um local muito elevado. Pode haver ali uma pedra, a pessoa bater nessa pedra e gerar um ferimento maior. Em casos de emergência, pode acionar o Corpo de Bombeiros por meio do número 193. Obrigado. Obrigado.